Notícias da Libertadores, ontem o Palmeiras deixou escapar um empate nos acréscimos, confira aí. Um susto horas antes do jogo. Lógico que é um baque, é um choque, ele no corredor, correndo de um lado para o outro, desesperado. O filho de três anos do meia-guerra se afogou na piscina de casa. A criança está no hospital e o quadro é estável. O pai voltou para São Paulo às pressas. O Palmeiras entrou em campo diferente do pensado pelo treinador. O time que tem um jogador assim vai sentir, mas isso não teve influência no resultado. No estádio, em meio a uma arquibancada amarela, estava o Arnaldo, palmeirense. A torcida do time foi proibida de ir à partida. Punição da Comembol pela briga no jogo contra o Penharol. A Arnaldo comprou o ingresso, estava lá, sem nadinha do time de coração. Só uma camisa verde. Itália, Inglaterra? Torceu calado. E quem diria, o Palmeiras, visitante, estava melhor no primeiro tempo. Esteve mais perto de fazer o gol. O Willian perdeu a chance. O Palmeiras, teve tudo o Palmeiras para fazer o primeiro gol no contra-ataque. O Palmeiras pressionava. Lá vem cruzamento, por baixo! E o Arnaldo sem poder reagir. Mas o Barcelona também mostrou força. Pras fez uma defesaça. Lance de perigo, saiu Pras! E saiu bem, abafando a jogada. Os amarelos se levantaram nessa. O Arnaldo gelou. Mas a sobra aqui na direita do Alves, ele está jogando pela direita. Perigoso! O Willian teve mais uma oportunidade. Olha a chance! A galera levantou de novo. E o Arnaldo lá, segurando a onda. O tempo passava. O Barcelona tentava pressionar o Palmeiras. A torcida apoiava. E o Arnaldo lá, nem um piu. O Kuka foi trocando gente. Roger Guedes no lugar de Zé Roberto. Michel Bastos no Dudu. Keno no Borja. Parecia que o Palmeiras sairia com 0x0. Estava acabando o drama do Arnaldo. Torcer sem poder torcer. Aí vieram os acréscimos. Cinco minutos. Até então, o Palmeiras estava levando para São Paulo um bom resultado. 0x0. Estava. Recebeu o Dias. O Barcelona chega! Gol! Do Barcelona! Aos 46 do segundo tempo. Um gol toro. Um gol bobo. 0x0 era melhor que tomar o gol. E claro que o nosso objetivo era a vitória, fazer o gol. Agora a gente vai levar de lição esse gol que a gente tomou no final. Para que a gente possa cometer o mínimo de erros possíveis lá em São Paulo. Para que a gente possa passar de fase. O primeiro tempo foi aqui. Pelos últimos 15 minutos eles mereceram ganhar. Parabéns. Agora nós preparar bem para jogar em casa uma final que a gente sai perdendo de 1x0. Festa Amarela em Guayaquil. Não tem nada não, né, Ronaldo? Tem a volta. Lá na arena. Olha só, a família do Guerra pediu para o hospital não divulgar o boletim médico da criança. E segundo a assessoria do Palmeiras, o menino segue estável. Vamos falar com o Caio Ribeiro sobre a partida de ontem e a atuação do Palmeiras. Você se decepcionou um pouquinho com a atuação do Palmeiras, Caio? Com o segundo tempo, sim. No primeiro tempo o Palmeiras encaixou a marcação, marcou no campo de ataque. Criou oportunidades como a do Willian que poderia até ter aberto o placar. Agora o segundo tempo começou a ter problema pelos lados do campo e parou de atacar. Foi completamente envolvido pela equipe do Barcelona. Dá para reverter esse resultado facilmente em casa pelo que você viu da equipe do Barcelona? Facilmente não. Eu acho um jogo perigoso, Ivan. Porque esse time é aquele típico time que na hora que ele tem que propor o jogo ele tem dificuldade. Porque tecnicamente não é uma grande equipe. Agora, quando joga fechadinho e explora o contra-ataque, porque tem jogadores muito velozes, o Palmeiras tem que se resguardar. Agora, jogando em casa, pela qualidade que tem, o Palmeiras tem todas as condições de passar.